Música Olá gente, tudo bem? Está começando mais um programa Histórias do Recando das Emas O programa que tem o objetivo de homenagear a nossa cidade Que está prestes a completar 28 anos No próximo dia 28 de julho 28 de julho, gente E por falar da nossa cidade, estamos aqui com alguns personagens Entrevistando que possam contar um pouquinho Da história do Recando das Emas E hoje eu estou aqui com a dona Laide Que é uma representante aqui do Recando das Emas Uma ativista que ama também o Recando das Emas Assim como nós também amamos, não é, dona Laide? Muito bem-vinda ao programa Histórias do Recando das Emas É um prazer, né, graças a Deus De estarmos aqui com o nosso administrador Carlos Dalvão Contando um pouco da nossa história Para a nossa comunidade recantense O prazer é nosso em estar recebendo a senhora No programa Histórias do Recando das Emas E eu gosto sempre de começar perguntando Quando é que a senhora chegou aqui no Recando das Emas? Então, eu vim para o Recando das Emas em 90 90? Fazer o que aqui em 90 mesmo? Não tinha nada aqui Não tinha nada mesmo, né? Na 306 Só tinha pomar Pomar? Pomar Pomar de que? Pomar de jabuticaba Pomar de laranja Era Na 306, onde tem escola hoje Era pomar de abacate De mangueiral A minha casa era o curral Olha só É que era uma chacra, né, gente? Quem não sabe, né, que a gente das Emas toda Era uma chacra É Tanto é que na minha casa Uma fazenda, né? Minha casa tem hoje 12 caminhões trucados de aterro É mesmo? É, porque era muito Era a piscina Era como uma piscina Era onde o gado talvez bebesse água O gado bebia água Que bacana Muito churrada Eu não sabia dessa situação Conta um pouquinho para a senhora Eu vim para debaixo de uma lona, né? A senhora veio de onde, Valarite? Eu vim da Candangolante Meus pais, eu nasci na Candangolante Aí você sai da Candangolante Que era uma cidade já mais organizada Tinha infraestrutura E vim para cá E cheguei aqui no Recanto das Emas Para morar no antigo curral Sem água Sem luz E sem vizinho Olha a dificuldade, gente Com uma filha E descobri, quando eu mudei para cá Que eu estava grávida Olha só, gente Que desafiador, hein? E uma das poucas pessoas que veio Não tinha vizinho E tinha um lá na esquina Que era a Dona Rosa E o Chafariz lá na 111 Para buscar E era funcionária do Itamaraty Uma dificuldade Para voltar Não tinha ônibus também Naquela época Mas superamos, né? Guerreira Cidade maravilhosa que está hoje Lutou bastante, então Então você chega aqui no Recanto das Emas Não vou falar nem de asfalto Porque não tinha de forma alguma Água Tinha que buscar no Chafariz Quantas vezes eu peguei? A senhora morava na 306 E ia buscar no Chafariz na 111 Para quem não conhece Então é uma distância até considerável Então tinha que ralar um pouquinho mesmo Entendeu? E aí? A senhora chegou Foi se estabelecendo A cidade crescendo E a senhora lutando Para ele se recantar as Emas Melhor também Fui estabelecendo E aí Eu fui para os Estados Unidos Voltei, né? A senhora já foi para os Estados Unidos? Que chique Fui o que eu precisava Era funcionária do Itamaraty O plano Collor veio Para mim não perder o emprego no Itamaraty O embaixador me mandou para os Estados Unidos Trabalhar com ele Ah, que bacana Aí fiquei dois anos e voltei Em 92 eu cheguei de volta Vim de volta Deixei isso para minha filha, né? Com a minha mãe Aqui no Recanto Chegando aqui A gente começou a ter um trabalhar de fazer De fazer em casa mesmo uma sopa A gente fazia uma sopa Porque não tinha mais condições De três, quatro famílias ali embaixo E nós nos organizávamos Ali onde é hoje a escola Tinha muita laranja Muita mangueira E a gente fazia churrasquinho Fazia feijoada Fazia um caldo E se organizava ali E um dia Depois de muito tempo Porque a gente não tem muito tempo Para contar com detalhes Eu fui convidada pelo Ronaldo Na administração do Chico Pereira Para assessorar a esposa dele A primeira dama Que bacana E era o Instituto Candante Solidariedade Era um projeto social Num trabalho de prevenção Da ociosidade das ruas Como eu vim também De uma classe Também de muita fome A gente começou Começou a ser um ativista Do social Aqui no Recandesão Começou a ser um ativismo social Na cidade Com a esposa do Chico Só que quando os projetos Estão dando certo Quando os projetos Começam a dar certo Acaba o governo Eu não estou fazendo política Aqui Mas passou por aí Mas é uma realidade O Chico Pereira Me convidou Para assessorar a esposa dele Na área de cultura e social E nós começamos ali Conta um pouquinho Para o pessoal Desse seu ativismo Também cultural Aqui no Recandesão A senhora já teve A frente de vários projetos Aqui importantes O que aconteceu O projeto social Do Instituto Candante Solidariedade Teve que acabar Porque mudou o governo E eu não me atentei Para a parte jurídica De terra De espaços para poder E esses jovens E eram 2.836 jovens Famílias a serem Cuidadas no projeto Acabou que Onde para onde Elas foram Como a gente Não tinha espaço De fato O governo pediu O terreno E nós fomos Para casa Para minha casa E aí passava o dia Com aqueles jovens Aquelas famílias E o deputado Rony Na época Era administrador Me convidou Para sediar Esse espaço Inclusive aqui É porque a administração De cada 10 anos Hoje Esse espaço Que a gente usa É um salão comunitário E aí tem Tudo acercamento em volta E é aqui Você começou a desenvolver O projeto Tinha E tinha a associação De moradores Que estavam Estavam desativados Mas tinha um galpão Aí nós assumimos Esse galpão E colocando Demos um nome Para Aruremas E quando Deus Tem planos Eu falo que Todos os planos Vêm de Deus Não adianta E naquela mesma época O rancho do exército Fechou E aí o Chico Pereira Falou Vamos lá Muita coisa incentivada Pelo administrador Chico Pereira Gostava muito Tudo para ele Virava festa Festeiro Festeiro ele Cada inauguração De um posto Era uma festa E aí nós conseguimos Receber Pelo título do candango Isso Só que aí já estava Na transição Governamental Nós recebemos E aí nós cuidávamos Dessas famílias E tinha um acordo Entre famílias Entre a gente Que era para a comunidade O que que funcionava No sentido contrário A escola As crianças ficavam Com a gente No contraturno No contraturno Aí fundamos A Brigada Infanto Juvenil Que hoje temos Tantas brigadas Graças a Deus Deu certo Um bom exemplo Um bom modelo Tudo deu certo Porque o matadouro O matadouro Foram alguns matadouro De bandeira fechada E eles doavam Presunto, queijo, carne Para o zoológico E a gente Encontrou um especialista Que analisou Toda essa mercadoria Aprendida E aí nos doava também Então assim Virou banquete Para quem começou A vir morar No recanto da Zema Essas famílias Eram atendidas Com cesta básica Aí encontramos Também Uma oportunidade Na 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 Seasa De catar Aquele tomate Muito maduro Aquelas alfaces Que já estavam Murchos Não estavam perdidos Estavam murchos Não vendia E aí a gente recebia Que inclusive Hoje tem O desperdício zero Começou tudo No recanto Alguns projetos Começaram no recanto Que bacana Conta pra gente também Dona Laíris Sobre Aruremas Então Aí Quando acabou O Instituto Candango Ele passou a ser terceirizado E eu chamei Todos os alunos Do projeto E convidei eles Pra gente superar Aquilo que eram As nossas necessidades Na cidade Constituímos Cinco Entidades Dentro Aruremas Associação de Mulheres Artesãs De Economia Solidária Associação de Idosos Beijaflou Primeiro Primeira Associação de Idosos Beijaflou Por que isso Dalvão? Porque Os jovens Muitos eram criados Pelos pais Mas tinham muitos Criados Pelos avós Aqui na cidade Então começou A ter uma demanda Começou a ter uma demanda Muito alta De que esses pais Os avós Os avôs Eles participavam Do projeto E queriam Socializar conosco Esse trabalho Aí foi As necessidades Foram constituídas O movimento LGBT Com a questão Dos direitos humanos Estava tendo Muito homicídio Com o movimento LGBT E aí nós chamamos O André Que já estava Dentro do projeto Conhecia a parte Burocrática Jurídica De direitos Aí chamamos o André Mais uma equipe Pra poder A gente defender Os direitos humanos Da questão Desse cidadão Dos cidadãos Que estavam sendo Importantíssimo Existia uma homofobia Muito grande Nós tínhamos O respeito É válido sempre Independente das indiferenças De que seja E desde o Dario Lemas Foi criado Cinco entidades Com as necessidades Que a gente Começou a perceber Que foi a Associação De Mulheres Artesãs Por conta das costureiras Aí começamos A fazer Então o projeto Está ficando Cada vez mais macro Cada vez mais amplo E tivemos Foi bom Porque tivemos Vários parceiros bons O Sistema S Contribuiu Para que a gente Fizesse Nós formássemos Alguns artesões Na cidade Que é a mais Associação De Mulheres Artesãs De Economia Solidária Pela necessidade Daquele vínculo Cultural Que eram Os artesões Costureiras Pintores Aí fundamos O Integração E o Beijo a Flor Primeiro grupo De idosos Do Recanto da Zena Sob a responsabilidade Da Maria Moraes E da Zenilde Que bacana Então Posso dizer Eu acho que Muitos Mas muitas Dessas pessoas Que passaram Que estão hoje Nos movimentos De liderança Da cidade Todos passaram Pelo Aruremas Que bacana E nós tínhamos Algumas oficinas Uma oficina De luteiria Você sabe Que luteiria Não sei Fala para o povo Que luteiria Luteiria É a construção De instrumentos musicais Nós fabricamos Com esses jovens A luteiria Que top Que top É instrumento Dos quais 178 E a senhora Também desfilava Dançava o samba Vamos lá Desfilava Sim Eu Então Olha aí Viu que chique Viu gente Com o histórico Da candang Tem samba no pé Tem samba no pé Eu fui a primeira rainha De carnaval Coisa boa Da candangolândia Você foi a primeira Rainha de carnaval Olha que chique Fui a primeira rainha de carnaval Fui a primeira goleira De futebol Do Garrincha Tem alguns Alguns É pioneiro Em algumas situações Aí né minha amiga E aí a gente Tinha muito material Que dava para construir O Rodrigo Hollenberg Eu tenho que citar nomes Que eu acho que vale a pena A secretária de turismo A secretária de turismo Nos convidou Para formar Um grupo Para abrir o carnaval De Brasília Bacana Aí o Recanto das Lemas Foi bem representado Durante três anos Com a Brigada Infanta Juvenil De Brasília Abrindo o carnaval De Brasília Nós tínhamos instrumentos Tínhamos as roupas Os artesãos fabricavam As alegorias Os adereços E tínhamos instrumentos E tínhamos também Um grupo Do movimento De integração Que eles já estavam Fazendo o curso De dança Então nós formamos E exportamos Inclusive Mestres de salas E porta-bandeiras Para outras escolas De Brasília Que coisa boa Tinha muitas oficinas Laide Eu sei que a senhora Tem histórias Para cinco, seis programas Desses Até porque foi Muito trabalho Desenvolvido Em prol da nossa comunidade Mas nosso projeto É um programa Bem curto Até porque É para a própria Plataforma de internet Então a gente Sempre faz Menorzinho Para que as pessoas Possam acompanhar Na íntegra Mas Ana Laide Eu queria que a senhora Fizesse uma parada Do recanto das emas Hoje O que a senhora sente A gente vê Que começou agora A obra do viaduto No mês de março Nosso governador Ibanez Rocha Vem aqui Assinar a ordem de serviço A obra está acontecendo A todo vapor Mas que a senhora Fizesse esse aparato Fizesse aquele puxãozinho De ordeio também Caso necessário Entendeu? É verdade A gente que tem uma história Quem chegou em 90 E 92 se instalou Nós precisamos E agradecemos também O grande trabalho Que você tem feito na cidade E precisamos que o governo Você instale veridicamente O tão esperado hospital E o tão esperado viaduto Que é uma necessidade Não só do Recanto das Emas Mas também Dessa região Todas as cidades adjacentes Que nós temos aqui Precisa ser atendida Ponte Alto Monjolo Riacho Fundo 2 Gama A necessidade Da rotatividade De veículo Que passa ali E nós estamos Bem no meio É benéfico Para a gente Estar instalado aqui É importante para a região Sul toda aqui Para o desenvolvimento De uma forma geral E a obra está acontecendo Graças a Deus O hospital é um desafio Muito maior Porque não é só fazer paredes Tem que pensar em médicos Tem que pensar em equipamentos Eu penso até Carlos Antes de fazer o hospital Porque eu participei Das três inaugurações Da pedra fundamental Do hospital Nós tivemos três Inaugurações De pedras fundamentais Do hospital Meu Deus do céu E não tem o hospital Então sim Se pegassem as pedras Colocassem em cima da outra Já começava a aula Nós já tínhamos um monte Que é necessário Eu vejo hoje Inclusive com as instalações Na parte da saúde Se nós tivermos Tudo que nós tivemos Hoje Entre poços E os grupos Os grupos Que estão trabalhando Na área de saúde Se tiver todo mundo Instalado Com todo equipamento O hospital Talvez possa esperar Um pouquinho Mas nós precisamos De estrutura É um sonho nosso E precisamos de funcionários Mas precisamos sim É um sonho Da nossa comunidade Dona Laíde Que nós vamos continuar Sonhando e trabalhando juntos Eu acredito Para que o mais breve possível Possa ser realizada Esse é o nosso grande objetivo Eu creio Dona Laíde Nós temos um momento Aqui no nosso programa Que é uma simples homenagem Aos personagens Como a senhora Que ajudaram a contribuir Com a história do Recanto das Enas Que tem serviço prestado É um certificado de honra Um mérito Mais simples Mas feito de coração Tá bom? Tá ok Agradecendo a senhora Por todo esse empenho Na luta pelo Recanto das Enas Cada vez melhor Porque é isso O nosso grande objetivo De estar unido Com a comunidade Assim como a Dona Laíde É uma representante Da comunidade do Recanto das Enas Para que junto A gente possa somar esforços Em prova que as melhorias Venham logo Que seja o hospital Que seja o melhoramento Dos equipamentos públicos Que aqui já existem As obras pontuais Que a nossa cidade precisa Dona Laíde Se despede do pessoal Para que a gente possa Encerrar o nosso programa Em grande estilo Agradeço A você A toda equipe Agradeço Mais do que isso A Deus E também A minha comunidade Que amo muito É uma mão muito grande Por essa comunidade Recantense Essa comunidade Do Recanto das Enas Valeu a pena Valeu a pena Chegar aqui E botar os caminhos Lá e enterrar Eu dei minha parte Que eu poderia ter contribuído Com essa comunidade Muito obrigado Dona Laíde Isso foi mais um programa História do Recanto das Enas Que a senhora vai compartilhar Com seus amigos Seus amigos vão compartilhar Com outros amigos Porque as pessoas Possam entender um pouquinho Como é que foi forjada A alma do Recantense Que é esse povo guerreiro Batalhador Que luta todos os dias Por uma cidade cada vez Melhor Um grande abraço A todos vocês E fique com Deus Um grande abraço E aí